Fala galera, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal PRDroid, eu sou o André, eu sou o Ares E galera, no vídeo de hoje estarei aqui trazendo para vocês um aplicativo na qual te dará a possibilidade De estar diminuindo os travamentos do Free Fire em seu celular Android, beleza? Lembrando, não vai funcionar somente para o Free Fire Se você tiver outros jogos como PUBG Mobile ou COD Mobile, também vai funcionar, beleza? Eu falo Free Fire mais porque é o título principal do vídeo, tá? Bom, antes de eu estar apresentando o aplicativo para vocês, quero pedir a vocês que deixem o like no vídeo Se inscrevam aqui no nosso canal caso você não seja inscrito E também ativem o sininho das notificações Porque sempre que sair vídeo novo aqui no canal, vocês estarão recebendo aí as notificações, beleza? E galera, comenta aí abaixo qual o modelo do outro celular e quanto giga de RAM tem o seu celular, beleza? Bom, o meu celular é o Samsung Galaxy J8 e ele tem 4GB de RAM, beleza? Então comenta aí abaixo qual o modelo do seu celular e quanto giga de memória RAM tem ele, beleza? Bom, vamos abrir aqui o aplicativo Abrindo o aplicativo pela primeira vez, será necessário a gente permitir que ele acesse fotos e mídias do nosso dispositivo Então vamos clicar aqui em permitir, beleza? E essa aqui é a interface do aplicativo Uma interface bem simples, tá? Porém o aplicativo ele é bem eficiente Bom, uma recomendação que eu passo Antes de estar iniciando sempre o teu Free Fire, reinicia o teu celular, beleza? Bem que você vai reiniciando ele e você vai estar dando descanso ali pra ele, tá? Porque às vezes você vai estar mais de 8 horas com o celular ligado Então vocês reiniciando vai ajudar bastante, tá bom? E bom, o que a gente vai fazer primeiramente? Ele vai pedir aqui no canto superior pra gente selecionar game, tá? Ali em Select Game Então a gente tem que selecionar um jogo Se você tiver vários jogos, vai aparecer uma lista aqui Ó, tá vendo o Free Fire? Eu vou clicar sobre ele Eu clicando sobre ele, irá aparecer uma lista de jogos Mas no meu caso não tá aparecendo porque eu só tenho somente o Free Fire Mas se você tiver outros jogos, vai aparecer Aí você vai selecionar o game que você deseja No caso aqui o Free Fire E a gente vai clicar em alguns botões aqui embaixo Pra estar dando uma otimização no nosso celular Preste atenção porque a gente não vai ativar todos os botões Vai ativar apenas alguns, tá bom? Bom, aqui tem alguns botões como Buster Free Fire, Speed Up Android, Buster CPU e Buster GPU, tá bom? Primeiramente vamos estar marcando aqui A segunda opção de Speed Up Android, beleza? Depois vamos estar marcando aqui Buster CPU E por último, Buster GPU Não cliquem em Buster Free Fire Por quê? Se você clicar em Buster Free Fire Quando você for iniciar o jogo, o jogo não vai funcionar O aplicativo vai fechar E você não vai conseguir inicializar o teu jogo, tá? Então após você ter configurado Ativado esses botões aqui na qual eu te mostrei O que você vai fazer agora É pegar e clicar aqui nesse joystick Nesse controlezinho aqui, tá bom? Clicou sobre ele? Vocês podem ver que aparece até o Super Homem aqui embaixo Isso quer dizer que está iniciando o Free Fire, beleza? Vamos aguardar aqui o carregamento E aí, mano, automaticamente O teu Free Fire Ou algum outro jogo que você selecionou ali Será iniciado, beleza? Dessa forma Os travamentos estarão diminuindo, tá bom? No seu celular Em relação ao Free Fire E assim vocês poderão jogar Sem nenhum travamento, beleza? Bom, então é isso Basicamente esse é o vídeo Basicamente esse é o aplicativo Qualquer dúvida que você teve em relação a esse vídeo Comenta aí abaixo, beleza? E faz aquilo que eu te pedi Comenta aí abaixo Qual o modelo do teu celular E quantos giga de memória RAM O teu celular tem, beleza? Então, mano, deixa o like no vídeo Para estar nos ajudando Se inscreva aqui no nosso canal Caso você não seja inscrito Um abraço a todos Até o próximo vídeo E valeu! E valeu!